Salmo 23, um salmo forte e poderoso de providência, proteção, prosperidade. E creia, a sua providência, a sua prosperidade vai chegar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.